No Silhouette para Iniciantes, você aprende tudo o que precisa para aproveitar a sua Silhouette ao máximo. Seja ela a Portrait 2, a Curio, a Camel 3 ou até mesmo a nova Camel 4. Você também vai aprender a instalar e configurar a melhor versão do Silhouette Studio para a sua necessidade e usar as mais diversas ferramentas para fazer as suas próprias criações dentro do programa. Para saber mais, acesse www.tute.com.br.spi.